Me perdi buscando te encontrar Tudo pra poder me aproximar Sem você, sem teu amor Não tenho nada Eu errei e te deixei Na hora errada Me peguei sem movimento Sem saber por onde regressar Cheio de arrependimento Sofrendo em pensar Vem nunca mais te amar e chorar E chorar Não me vale nada Agora que perdi Quero recuperar Vem, salva-me Desperta-me E afasta meu sofrimento Meu sofrimento Tenho a esperança que essa dor Mude e se transforme em teu perdão Navegar em um mar Sem fantasmas Minha força O amor será meu mapa Eu juro que é verdade Eu sinto Que a minha vontade é voltar Mas sozinho eu não posso Não sei o que pensar Cansado de chorar Cansado de chorar E chorar E chorar Não me vale nada Agora que perdi Quero recuperar Vem, salva-me Desperta-me E afasta meu sofrimento 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 E chorar Não me vale nada Agora que perdi Quero recuperar Vem, salva-me Desperta-me E afasta meu Sofrimento E chorar Sofrimento 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 Sofrimento